Fala galera aqui que está falando de Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Braxfoot 2017 galera e é isso galera pedindo deixar vocês deixando o like com vocês e compartilha compartilha na rede social para ajudar na divulgação de vídeo porque a gente está indo rumo a mil inscritos tem jeito que está indo rumo a um milhão de inscritos a gente está aqui eu estou até orgulhoso a gente está indo a um milhão de inscritos já pensava que um milhão de inscritos nossa é muita gente mil inscritos a gente está indo rumo a mil inscritos graças a vocês também que vem ajudando também o canal então vamos que vamos nesse vídeo eu só vou fazer esse vídeo aqui para fazer uma pergunta a vocês eu quero saber de vocês que eu continuo aqui com essa série aqui desse Braxfoot aqui com a equipe do Manchester City com essa trajetória que a gente vem ultrapassando aqui com o nosso time a gente começou na equipe do Joinville fomos ali para a seleção da Bolívia depois continuamos no Joinville dois anos aí no Joinville aí fomos para a seleção do Marrocos depois aqui ó fomos aqui para o Deportivo Iquique aqui que não sei de onde esse time não quase que é da Argentina depois fomos para o Fluminense passamos dois anos no Fluminense conseguimos autostitulo lá no Fluminense e depois do ano seguinte a gente foi ver aqui para a equipe do Manchester City galera e eu não sei se eu jogo essa temporada aí eu quero saber de vocês continuo aqui com essa série ou faço outra série aí com outra equipe começo ou na Europa ou no Brasil galera eu não sei ou continuo aqui essa até que tá muito topa a gente conseguiu o título de Mundial de Clube nessa série aqui ó galera vai ter aqui a Copa do Mundo aqui vai começar aqui 2022 aí a Copa do Mundo aí parece que é na França porque a França tá aqui em primeiro então a Copa do Mundo de 2022 é na França então é isso aí quero aí que vocês deixem aí nos comentários que eu continuo aqui com essa série que a gente vem aqui ó a gente formou uma equipe muito forte aqui aqui com essa equipe e também se vocês quiserem eu também posso disponibilizar aí para vocês o download aqui ó desse save aqui para vocês jogarem no brás fute de vocês então bora ver aqui ó nesse vídeo aqui a gente vai jogar aqui o contra a seleção seleção não foi a seleção já tô com esse negócio se ela assim na cabeça esse aqui ó contra a equipe do Real Madrid ali uma amistosa aí depois vem a gente vai estrear aqui ó pelo campeonato inglês contra a equipe do Bristol depois vem aqui a equipe do Chelsea depois vem a equipe do Manchester United e por último a equipe do Leicester então esse aí vamos que vamos aqui sem mais delongas aqui a gente já falou demais aqui primeiramente aqui ó vou botar aqui alguns jogadores aqui para emprestar vou botar esse 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 eu vou botar esse grung esse aqui ó vou botar ele aqui para o empréstimo e vou botar aqui esse parton ou vou botar esse gente aqui ó é porque ele perdeu espaço a gente já tem jogadores emprestados né então não sei então depois eu empréstimo ele aí então bora para o jogo a gente pega um amistoso vou botar aqui eu só tenho time reserva aqui salvo aqui deixa eu ver aqui ó ah já tenho time reserva salvo então vou com o time reserva galera vou com o time reserva aí contra a equipe do Real Madrid e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Real Madrid ó 0 a 0 por enquanto nossa equipe reserva pode ser igual nossa a gente começou bem ali ó 1 a 0 contra a equipe do Real Madrid jogo totalmente equilibrado só tem um chute a mais que a gente ali ó Renato Sonic está cansado vou botar ele aqui ó Gudokan vou botar Gudokan vou botar mais um atacante que eu vou botar aqui um para cima galera eu vou eu acho que estou fazendo besteira mas vão que vão bota aqui ó deixa eu ver temos esse esse rungxi aqui de finalização e velocidade tem passe finalização é mas aí é só temos esse aqui não vou botar ele aqui deixa eu ver quem tem cabeceio aqui cabeceio é esse tem cabeceio mais os outros dois é tudo é então vou deixar assim mesmo vou deixar aqui pelo meio fã que vão aparecer dentro do jogo 1 a 0 ali contra a equipe do Real Madrid posso aí mais um golzinho será não a gente consegue a vitória ali 1 a 0 com o time Real Madrid nossa Real Madrid que vergonha hein que vergonha ali ó seleção gente mano mas não vou para nenhuma seleção bora pular aqui tem aqui ó tem aqui ó já pedi emprestado aqui esse Euromiches quem é? é o Charton Charton não sei de onde vai seguir não não vou emprestado pronto já emprestado bora pegar agora o Bristol aí pelo campeonato inglês deixa eu ver se dá pra ver aqui quem foi que subiu da série B acho que foi ele foi ele que subiu veio da série B esse Bristol Stock City, Bornemouth e também esse Runderfeld Runderfeld ali bora pro jogo a gente vai pegar a equipe deles ali com o time titular né galera claro bota aqui nosso time titular aqui ó aqui ó 4-4-2 bora botar aqui até ó Gudugan ou Fitzsimons vou dar uma chance a Fitzsimons aqui eu vou deixar Gudugan como opção e vou botar eu tava fazendo botar aqui gente não vou deixar ali linkou mesmo devisei o Stanley de essa nossa ataque vamos que vamos ali contra eles e assim galera quase que vamos fazendo vou deixar aqui pelas laterais e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Bristol ali ó 0 a 0 por enquanto aí última equipe da série B a gente começou ali muito bem Stanley de ali faz o a 0 ali pra gente vamos ver nossa a gente tá ali muito super a equipe deles deixa eu ver mais que assim pode fazer ó Stanley de feio gol então vou deixar mais um pouco então vamos pro segundo tempo vamos pro segundo tempo com a sala ali contra a equipe deles ali 1 a 0 ali em cima do Bristol e ainda tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui eu vou botar Felipe Viseu ali ó para bater esse pênalti hoje tem um pênalti Felipe Viseu coloca a bola na marca do pênalti bate uma cavadinha pode ser nossa definir o goleiro pega ali o goleiro a gente fala não pode ser de mil ali faz ali um a 0 1 a 0 não 2 a 0 ali pra gente bora tirar aqui de Burini bota aqui o a Leroy Sandero e no ataque vou botar aqui Bowel bota aqui Bowel e vou tirar aqui Samuel Xavier vou botar aqui vou botar aqui Milic aqui aqui vou botar ele ali ó o Renato já não tá cansado eu não vi isso antes mas beleza fã aqui vai o projeto do jogo 2 a 0 contra o Bristol gente já começou muito bem o campeonato aí 1 a 0 contra o Bristol deixa eu ver qual a gente tá na liderança ali não está com três pontinhos também como o campeonato chegou agora não vale a pena a gente tem liga dos campeões a gente vai cair num grupo cadê o é pegar o rio ave aí nosso chelsea nosso mesmo grupo caiu rio ave e caiu com vitória de setubal também português dos time português de portugal conta dos time do da inglaterra e quase que foge aqui o nome da minha mente mas beleza bora botar aqui o kutu khan aqui no time renato sanche lincoln a gente é o atual campeão da uef então bora tentar defender nosso título é só essa mudança ali vamos que vamos ali contra a equipe do rio ave vou deixar aqui de preto isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do rio ave ali ó 0 a 0 por enquanto a gente começou muito pelo instante nosso telete começou a temporada muito bem galera eu gostei um presente ali mas tem um penalti ele para eles bater forte do outro lado é a cor da equipe do rio ave pode jogar até o pênalti pra gente voltar aqui novamente na cena porque coloca dele não em ele perdeu um pênalti pra gente eu me lembrar agora bata uma bomba e nossa estou fazendo por a gente que mais quem pode fazer o nosso time muito bem nossa marquinha está muito cansado muito cansado barquinho então vou botar aqui ó ricardo ferreira aqui na saga por isso que a gente levou aquele cunha só se mudou assim então que vamos parecer segundo temos conseguiu empate ali bora mudar aqui ó vou tirar aqui na laterais vou botar aqui ó milic aqui e pronto vamos aqui vamos passar dentro do jogo 2 a 2 ali contra o rio ave vai acapar o jogo a gente fica no empate ali na estreia aí da vaifa champion league contra a equipe do rio ave e os termos jogos tchau também empatou nosso todo mundo empatou todo mundo empatou o jogo ali os seus termos mais grupo aí cada um ganhou agora para fazer um clássico aí ó contra a equipe do chelsea clássico inglês é um dos melhores time da inglaterra e o único que brigou lá quase que eles conseguem tirar o título da gente eu vou deixar assim tá aqui quando o canca nosso time que a gente joga de melhor assim cheguei aqui no meu campo no time na saga tudo bem marquinha tá cansado seu meu chave é tão pouco a gente tem trompos mas não vou colocar trompos não um jogão desse contra a equipe do chelsea então vou deixar essa formação esse time vamos que vamos ali contra a equipe do chelsea e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do chelsea ao 0 a 0 por enquanto a gente jogando em casa ali vamos listando de fogo aí pra gente agora ele tá precisando do gol agora ele não fez que ela mais a gente tá em estamos indo bem então o chute 1 da 7 a gente eles estão com mais que a pós-bola também torna pela formação e aquela formação é muito chata pois chovei que a nossa zaga tá para se segurar mais um pouco nosso meu campo também dá para se segurar então vamos no tempo tão que não parece um tempo eu acho que vou colocar esse é reanatio aqui não sei se daria certo vou botar a reanatio aqui ó bora ver se dá certo aí a reanatio no lugar de estande vão que vão em parecer estante do jogo ali 0 a 0 contra a equipe do chelsea a cor da gente ali ó felipe viseu ali faz 1 a 0 pra gente bora tira aqui ó tá cansado de bruny mas também tá cansado aqui ó renato santi vou botar aqui a fitz muniz mudar aqui de lado com com o do cana lateral vou botar aqui ó milique pronto vou mudar na defesa vou botar aqui na defesa 1 a 0 ali contra a equipe do chelsea começou muito bem a temporada ali no campeonato inglês a gente agora ele tem 6 pontos 6 pontos aí a gente ganhou ali para o nosso eu tenho o nosso maior rival que foi o único que brigou ali com a gente galera esse jogador que veio da base foi emprestado para o stoke stoke city ali beleza esse aqui veio da base é esse aqui veio da base da base promovido e o goleiro também veio da base tem alguns jogadores aí da base eu acho que no próximo vídeo ela vou reformular o time vou reformar o time e se a nossa ouviu agora que a gente vai jogar contra o chelsea e agora pela liga dos campeões assim ela não esquecer até de informar você só provavelmente você já viram aí toque algum 39 milhões aqui no caixa a gente pode contatar um jogador de peso aqui para nossa equipe agora o jogador não sei lá um reforço aqui bom pra gente aqui poderia contratar que chovei qual os atacantes aqui o que tem aqui ó tem ali esse nas nasce camarona aqui no independente de medelha aqui que tá custando quanto chove aqui não quero ver por força força é o melhor jogador isso aí tem nem aqui o que tá custando quanto nem marcar nossa custando nossa graça 260 mil aí esse aqui é o salário eu passo aqui ó tá custando aqui é 50 praticamente 50 ali vai custar mais porque ele vai pedir mais ali tá muito caro ali pra gente de bebê não é não sei ele pode contratar um jogador de peso e temos quase ali temos quase ali 40 milhões ali no caixa ele pode até vender aqui alguns jogadores também então esse aí bora pro jogo que estou falando demais jogou muito bem quanto o chelsea eu acho que o tchau só acho que o tchau sim é poupou a equipe dele para jogar contra a gente e contínuo titular em agora pois que ele ganhou fácil a parede agora com confiança agora tentava esse jogo em nosso jogador está todo mundo cansado aí eu vou então vou ter que tirar que eu vou tirar esse marquinho outro bota aqui ó esse ricardo ferreira aqui na zaga vou levar aqui como opção shadow net que ó como opção aqui eu acho que é só essa mudança aí galera vão que vão pro jogo eu acho que eu tô fazendo um pouco de besteira aqui porque eu botava aqui a zaga zero aqui mas tem o nosso um dos nossos titular ali então esse aí vão que vão pro jogo ali contra a equipe do chelsea e esse galera vão que vão ali contra a equipe do chelsea nós começou muito bem a cor de falta a gente consegue um empate ali com o link para fazer o jogo agora não tem um nesse finalzinho primeiro tempo nossa muito melhor que a gente tônica após bola é nova junta ontem a quatro horas da gente este ano muito melhor que a gente pode botar aqui ó na saca bota aqui chardonnete eu acho que é só essa mudança e então que também parece segundo tempo um a um ali contra a equipe do chelsea se machucou alguém ali se machucou alguém ali ó bora fazer uma mudança aqui ó vou até aqui reanato aqui no ataque no lugar aqui de flip viseu e aqui no meu campo eu vou mudar aqui na lateral bota aqui o milic pronta as três substituições que a gente tinha uma série não consegue ali virada ali contra a equipe do chelsea galera conseguimos três pontinhos aí não é a fatia pro league aqui ó estamos aqui deixa eu ver onde a gente está estamos aqui ó e na liderança ali com quatro pontos ali o chelsea perde ali pra gente o rio ave ganhou para a equipe do vitória ali que vai ser nosso próximo jogo e contra o vitória e do setubal então é isso aí estamos em mais grupo bora aqui por aqui tem novamente seleção chamando a gente não vai pra nenhuma seleção ó no próximo vídeo a gente pega a equipe do manchester também na série a na série já vai ser a galera aqui ó na barclay também aqui a gente tá jogando muito bem a gente vem aí de duas vitórias também no campeonato no próximo vídeo a gente pega aqui o quarto colocado aqui é a equipe do manchester ali ó que está ali brigando com a gente ali a gente das sextas estão ali em quarto não a gente está em quinto estão em quarto então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau